Olá, olá, olá! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Bem, pessoal, venho de vos falar de Manuel Luís Goxa e Toni Carreira. E porquê? Porque Toni Carreira vai dar uma entrevista, a primeira grande entrevista após a morte de Sara Carreira, que morreu num trágico acidente, a 5 de dezembro. Toni Carreira acabou por escolher Manuel Luís Goxa para fazer essa primeira entrevista e Manuel Luís Goxa publicou ontem nas redes sociais depois de um pequeno trailer que no Jornal das Oito passaram sobre a entrevista, o Manuel Luís Goxa decidiu partilhar e dizer foi a conversa mais dura e difícil que alguma vez tive, uma conversa de olhos molhados, silêncios que doem muito, muito amor. Amanhã a conversa com Toni Carreira depois do Jornal das Oito. Ou seja, hoje, pessoal, a seguir ao Jornal das Oito na TVI, vai dar a primeira entrevista, a grande entrevista de Toni Carreira após a morte da filha. E pode-se perceber que Toni Carreira revelou que atualmente há um homem diferente. O Goxa confessou que foi uma conversa mais dura que alguma vez teve e que o Toni que está à frente dele é completamente outro. Assim que, se não quiserem perder a entrevista de hoje, vai dar hoje na TVI a seguir ao Jornal das Oito. Se gostaste do vídeo e queres ver mais, deixa o teu like aí em baixo, subscreve-te ao canal e ativa as notificações. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.